I'll work it out, I'll work it out And I'll be somewhere that you need me And I'll be holding my breath, waiting for you to show Oi, rapaziada, tranquilidade aqui, quem fala é o Inei, mano Tá cheio de treinador Pokémon do meu lado aqui, lotado Tá cheio de cara aqui do meu lado, mano, lotado Ó esse aqui, os caras tão até spawnando os... Oxi, que Pokémon é esse? Mano, os caras tão até spawnando os Pokémon que eu nunca vi antes na minha vida Tipo, esse Pokémon aqui, ó Nagan... Naganadel Mano, é esse o nome desse Pokémon, véi? Não, calma, será que tem como eu olhar aqui na minha... no meu negocinho aqui, deixa eu ver Não, esse aqui é só os meus... Tem como eu especionar esse Pokémon aqui não, que eu tô vendo? Ah, não... Ah, tem! Ah, o nome dele é Naganadel mesmo, caraca Ele é tipo dragão e poison, que louco Ele spawna geralmente no deserto Caraca, que da hora, mano Que louco, eu nunca tinha visto Pokémon antes na minha vida Oxi Ah, não, ah, tá Nossa, eu juro que eu tinha visto que evoluiu Ó, que louco, mano O Mega... Nossa, eu tô tomando dano aqui pra caramba, né Deixa eu ver esse outro aqui Esse outro aqui Oxi, Diglepuff, onde... De onde eu vi Diglepuff aqui? Oxi Rapaz, um Groudon Caraca, os caras tão cheios de Pokémon spawnados aqui do meu lado, mano Beleza, mas enfim, galera No último episódio eu parei tentando derrotar um ginásio Que é o ginásio aí É do tipo de fogo, tá ligado? O ginásio que tem lá naquele vulcão No caso, o ginásio de Tsunabara Então, hoje, finalmente, a gente vai derrotar esse ginásio, cara Se tudo... Se tudo é certo Então, deixa eu fazer um negócio aqui já Eu vou tirar esses meus Pokémons Que são um pouco mais fracos E vou tentar ir pra cima desses ginásios Utilizando apenas o Azumarill e o Fione Que são os únicos dois Pokémon que eu evoluí E eu não tenho mais muito doce raro Pra evoluir outros, entendeu? Ou eu não tenho também tempo de ficar batalhando Porque, galera, eu não vou conseguir evoluir muitos Pokémons pro level... Nossa, um Aivetor ali, ó Maluco, correndo Eu não vou conseguir evoluir mais tantos outros Pokémons, velho O outro Pokémon que eu vi que dava muito dano nesse ginásio Seria o... Seria o meu... O meu Dragonite, tá ligado? Tanto o meu Dragonite quanto o Darkrai Os dois vão mega bem nesse ginásio aqui Caraca Oxi, raio Caraca, o Pokémon desse cara é forte Tá, vamos ver aqui, vai Azumarill contra um Pokémonzinho desse aqui Será que a gente consegue ganhar, mano? Cara, esse Azumarill aqui tem muito Pokémon... Ah, velho, mentira Nossa, Azumarill que esse cara me deu é cagado de ruim, mano Eu ganho... Esse Azumarill aqui eu ganhei, velho Mas ele é cagado de ruim, mano A gente vai tomar pau Vou tomar pau Vou tomar pau Certeza que eu vou tomar pau, mano Certeza, velho Olha lá Matei, beleza Matei nada Vou tomar pau Olha lá Vamos ver O meu Fione tá bom O meu Fione tá bom Primeiro eu vou usar com o meu Fione Vou usar logo o... O Dive Que eu já mato esse Pokémon de uma vez Que? Que? Calma aí Que a gente vai ter que usar aqui um famoso, né? Nossa, eu tenho quatro Que? Que eu não entendi nada Porque o meu Fione tomou tanto dano Calma aí Vamos colocar aqui nele de volta Caraca Meus Pokémon de água tá apanhando muito pra esses daqui, velho Eu já vou... Eu vou usar o Rendense Que o Rendense vai cair no... Vai cair no Fione também, velho Eu acho Vamos lá Boa Nossa, que isso, mano Que isso, meus Pokémon... Mano Meus Pokémon tá tomando muito pau, velho Olha isso Meus Pokémon de água Tá tomando pau esse Pokémon de fogo, mano Vai lá, Fione O Rendense já foi Então você usa o Real Pro Que vai matar ele de vez já, já Pronto Já era Ele tá preso no Real Pro Agora eu uso... Eu acho que é o Aqua Ring Que vai fazer com que eu fique recuperando minha vida Calma aí Boa O Aqua Ring vai fazer com que eu... Ah, caiu Acabou o bug Ux, já chegou o lendário já? Calma aí Mano, se eu usar um Dive Pode ser que eu ganhe no Hit Kill, né? Vamos usar de Dive Bota, velho Entendi Legal, mano Ó, os meus Pokémon de água Eu tomo um pau pro Ginásio de Fogo Que sentido isso tem? Nenhum Mas tudo bem, né? Eu acho que eu vou ter que pular esse Ginásio, mano Ganhar desse Ginásio aqui usando só esses dois Pokémonzinhos de água Vai ser muito ruim, mano Ou a não ser que eu achasse alguém pra trocar comigo o Pokémon Deixa eu ver o que eu tenho aqui Mano, eu precisava de um Pokémon muito forte, cara Zygarde Darkrai Cadê? Nossa, Taranetral Level 100 Real! Real! Eu tenho um Taranetral Level 100 Real, eu não lembrava disso, mano Um cara me deu em um vídeo Um... Nossa, um Arbiton Que zica O cara me deu em um vídeo um Taranetral Level 100 E outra Calma aí Deixa eu ver aqui Eu tenho no meu STS ainda Um Harry Blaze Vamos ver o que esse Harry Blaze vai me dar Um Pokémon Shiny recebido Vamos ver o que foi que ele me deu Ué Ah, ele me deu um Ilumin... Ah, sério? Ué, mas... Oxi Inê, você é muito da hora Tamo junto Obrigado, mano Muito obrigado, velho Tem um outro aqui também O Inemafu Sou muito seu fã Cria do time Dark Tem várias coisas que vocês me mandam Mas, tipo, galera Eu queria lamentar isso Mas em algum momento Sabe que eu vou ter que jogar isso aqui na lava, né Não é por maldade, não É porque eu não vou ter espaço no meu Invi, mano Se eu ficar guardando Eu só não vou jogar... Tipo, eu não vou jogar agora Porque é muita falta de consideração com os caras, né, velho O cara acabou de me dar... Oxi Olha o Pokémon desse cara Ah, não Esse aqui é o Pokémon do... Ah, não É dele, ó Darmanita Ah, não É do Ginásio Darmanita Ele tem um Fantasminha Esse Fantasminha aqui é muito forte, velho Mas tomou pau Será que tem como... Não, será? Não, é impossível Já pensou se eu começasse a pescar aqui embaixo? Será que seria possível? Nossa O que é isso aqui? Oh, que louco É um Mega Blaziken Caraca, que da hora Tem como assistir a batalha desse cara? Deixa eu ver Tem como assistir, não? Ah, eu queria muito assistir, mano Olha a batalha dele, que louca Caraca, ele tá dando pau no outro cara E usando um Pokémon de fogo, maluco Olha lá Emboar Nossa, o Emboar deu só uma batidona nele E me perdeu E aí? Com quem ele vai agora? Oxi Ah, tá Aquele Pokémon esquisito Eu já vi esse cara outras vezes no servidor já Certeza Esse Pokémon esquisito dele é mó forte, mano Olha lá Ainda tem um Reatran ainda Ele ganhou Nossa, tem muitos Pokémon ainda pra me derrotar nesse Ginásio, velho Esse Blaine aqui, ele é muito treta, mano Sem contar que eu não tenho muitos Pokémon bons, não, mano Deixa eu tentar de novo Ah, real que eu nem posso agora, né? É, eu nem posso É uma vez por dia Que porcaria, mano Esse cara é mó chato, mano Não é que ele é chato, né? Que os Pokémon dele é muito forte Deixa eu ver Tem como eu guardar algum item aqui no Ender Shast? É, meu Ender Shast já tá aqui, né? Cara, eu tenho muito item, velho, guardado, mano Eu tenho muito item aqui na real Mandar real pra vocês eu nem precisava de ter, mano Será que o cara ganhou do Ginásio? Muito easy, velho Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra jogar fora Ah, eu tenho o Mystic Water Boa Vou colocar em algum Pokémon meu, pronto Ah Seifador A maioria das pessoas ama esses Mimikus, né, velho? Esse Mimikus é um dos melhores Pokémon, na moral Tem alguns Pokémon que eu acho mais fortes Ah, um Lugia Ah, olha, um Lugia nesse Ginásio aqui Deveria brilhar, hein? Ele é tipo água e psíquico Na verdade ele é voador e psíquico Mas ele aprende os ataques de água E aí? Vou tentar de novo, então Dane-se É isso aí, galera Tamo aqui já mesmo Vamos pra lá Vamos tentar, mano Não custa nada Vamos ver se já conseguimos já Não, eu não consigo ainda É verdade Eu tenho que esperar ficar de dia, né? Vamos esperar ficar de dia no servidor Ah, mentira O cara me deu, mano O cara me deu a Insigna, velho Nossa, muito obrigado Mas eu quero tentar batalhar ainda antes, velho Da Insigna nesse Ginásio aqui eu aceito, mano Eu consigo já? Não, eu não consigo Ah, mas já ficou de dia, pô Por que eu não consigo ainda? Por que eu não consigo, mano? Ah, eu não consigo, velho Mas já Ah, eu vou ter Realmente, galera Oxi Não quero batalhar não, velho Infelizmente, galera Olha, não é porque eu quis, sabe? Eu acho que é porque o Ginásio quis, entendeu? Mas infelizmente Eu acho que eu vou ter que pular esse Ginásio Graças a uma galera bem gente boa Que me deu uma Insigna aqui de Volcano Então eu acho que eu vou ter que pular esse Ginásio, né? Olha só Que triste Que triste, né? Que triste Infelizmente, olha só Opa Você precisa ter feito É, mas eu já fiz o Ginásio de Safran Eu já fiz Ué Calma aí Hã? Eu já fiz o Ginásio de Safran, já, irmão Tá concluído Ah, não Mentira, mano Será que eu não entreguei a Insigna pro Ginásio, mano? Será que eu dei um vacilo desse? Não, não é possível, galera A gente vai ter que ir lá pra ver, mano Pelo menos eu consegui a Insigna do Volcano Não foi do jeito que eu queria Não foi do jeito que eu queria Alguém me deu Alguém me deu Mas Eu consegui É minha, né? No final das contas Vamos ver ali Entregar a Insigna do Psico, velho Eu preciso de um bagulho pra me guardar minhas Insignas, velho Eu tô com muita coisa aqui no meu inventário Que eu não tenho nada pra guardar minhas Insignas, mano Eu preciso de uma bolsinha pra guardar Insignas Cadê? Ah, o Ginásio é pra cá Ah, deixa eu usar o O Tiranitar Que eu sei que o Tiranitar corre rápido pra caramba, né? Ah, foi pro Darkrai Legal Calma aí Pronto O Tiranitar corre que nem um maluco, ó Mas vamos Tiranitar Vambora Vambora, maluco Vambora que eu tô um louco correndo Aí, chegamos, boa Ginásio de Zafron De Zafron Agora é só completar, né? Aqui está a Insigna Tudo bem Aí, pronto Completei Boa Agora eu posso pro próximo Ginásio Entregar a Insigna deles Eu só não sei como que eu tinha chegado tão longe assim Sendo que eu não tava entregando Insigna Mano, deixa eu jogar essas Great Ball fora Que eu não vou usar isso aqui nunca, né? Nossa, eu tenho 17 Master Ball Jogar umas Ultra Ball fora também Poke Ball é normal, óbvio Maçã Tá, demorou Vamos tentar agora entregar a próxima Insigna aqui, mano Se der tudo certo Eu já consigo entregar essa Insigna E GG, galera Já vai pro próximo Ginásio, mano Eu quero muito pro próximo Ginásio, ó O cara spawnou no Ground E Arthur Esse cara aqui todo vídeo ele tá comigo, né? O Arthur Hope Quase todo vídeo esse cara tá aparecendo Eu sei até os Pokémon dele já se moscar Calma aí Ué Mas eu já fiz Ó o Pato Burro Pato Burro, mano Que Pato Burro, velho Mano, eu já fiz, velho Por que tá bugado? Eu já fiz o Zafron, ó lá Opa, você precisa ter feito o Ginásio de Zafron Antes E eu fiz com a U Da sua... Ah, cara Vamos ver Será que o de Fuxi eu não entreguei, mano? Não, velho Eu entreguei, eu tenho certeza Eu fiz esse Ginásio e já entreguei ele já Vamos ver Eu vou... Eu vou ir até esse Ginásio aqui Até onde eu me lembro ele é do outro lado, né? Deixa eu dar uma boa olhada Eu acho que ele é desse lado aqui, ó É isso mesmo Aqui, ó Nossa, mano Que cara idiota, velho O cara tá falando que eu preciso de fazer O Ginásio Mas eu já fiz o Ginásio já, mano Tá, vamos lá O Ginásio é aqui? É aqui Deixa eu... Eu vou entregar a Insignia nesse Ginásio aqui agora Manda a real ali atrás, ó Eu acho que é aquela mina ali que pega a Insignia Vamos ver Se eu já não tiver entregado Claro, né? Porque eu acho que eu já entreguei Mas tudo bem, né? Vamos lá Vamos ver Aqui está Deixa eu ver Ok Aí, eu já entreguei, mano O cara que não quer aceitar a minha Insignia, mano Ele falou que eu tenho que fazer o outro Ginásio Qual Ginásio que eu tenho que fazer, corno? Ó, Viridian é o próximo Lavender E4 Mano, eu já fiz, velho Eu já fiz Eu já fiz Eu já fiz O outro Ginásio O Sinabar está bugado A Insignia está na minha mão O cara me deu a Insignia E esse servidor não está aceitando a minha Insignia E eu não estou errado É o servidor que está errado É isso É essa a conclusão que eu tenho Eu vou tentar de novo Eu já fui em todos os Ginásios que eu poderia ter ido Ó, não tenho nenhuma Quest Ó, Ginásios de Host Brew Ué Ginásios de Saffron Complete... Ah! Que? Mano, eu já acabei de completar, velho Que sentido isso faz Vai, vem pro chão, vem Vambora Vamos nessa Vamos lá Corre, cobra, corre Corre, cobra, corre Corre, cobrinha, corre Ah, corre mó devagar Não compensa mais eu ir a pé mesmo Vamos lá, vou a pé que está mais rápido Que bizarro, mano Eu já fiz esse Ginásio Ele está falando que eu tenho que fazer o Ginásio de novo Ué Ó, esse aqui é o Ginásio Eu acabei de vir pra cá E aí, de boa, mano? Caraca, esse cara é mó rápido Minha bota está desativada Ah, não, está certo Caraca, esse cara é mó rápido Por que ele é tão rápido assim? Ele é muito rápido, mano O cara corre na velocidade da luz Como assim? O cara é um flash Aí, ó Pronto Beleza E aí? Eu não tenho Ah, tá, entendi Ele me deu outra insígnia Como se já não bastasse a insígnia que eu já tenho, né? Ah, vamos tentar agora Vamos ver se agora vai, mano Agora se não for, o jogo está me roubando Na moral Eu cliquei naquele cara ali 500 milhões de vezes, velho Mano Vai, vamos lá Boa, Rata, tá Fica suave aí Eu não tenho espaço mais no Invi, velho Eu tenho que tacar uns bagulho fora Vou spawnar uns boss aqui Que ela toma No Que que é isso aqui? Caraca Oh Que que é isso aqui? Oh Vou spawnar outro aqui Oh Oh Um Tiranitar Mega Calma aí, se eu derrotar ele Eu consigo pegar a Mega Nice, galera Vamos conseguir pegar a Mega Boa Vamos lá, Tiranitar Quebra o pau desse cara aí Rebenta ele no murro Vamos lá Hyperbin ele Nossa, deu nada de dano Verdade, tipo lutador Dá um dano absurdo aqui, né Pera aí Se eu tiver Eu tenho ataque de lutador Tenho certeza Nossa, Dark Pulse Beleza, então Deu nada de dano Legal, pronto Fechou Cadê meu tipo Ah, legal Eu não tenho nenhum Pokémon Do meu do tipo lutador Ah, não Esse aqui tem Nossa Mas esse Azumari é um lixo, né, velho Vamos lá Vai, mano Cadê Thunder Nossa, se eu perder Esse Pokémon Vou ficar muito bravo, mano Se eu perder Esse Pokémon Vou ficar simplesmente Muito bravo, velho Outrage nele Vai, vem Deus Deus Outrage Vai, mano É tipo dragão, irmão Tipo dragão É muito forte Quando é tipo Dark O que tá acontecendo Nesse jogo, mano Vai, recupera a vida Aí, vai, filho Pronto Não vou ganhar Dane-se Já perdi, já Pronto Já perdi nessa merda Já coloquei um tipo dragão Que poderia dar um pau No tipo Dark Tomei um pau Coloquei um tipo lutador Nossa, vou tirar esse Azumariu Do meu time, velho Azumariu inútil Que Azumariu inútil Não entendi qual é desse Pokémon Mas ele é tão inútil Que parece uma pedra Não entendi qual é dele E eu tenho ganhado Tirantar Porque eu quero aquela Mega, velho Eu quero conseguir o Mega Só que eu spawnei ali Vamos tirar esse Azumariu Do meu time, velho Vaza Não quero ver nunca mais Isso na minha frente Vaza Vamos colocar esse Bozo O que que tá melhor Nossa, vaza minha frente, velho Eu quero nunca mais ver Esse Azumariu no meu time Não sei se eu não sei jogar coelho Eu não sei se ele é muito Ah, o cara O cara vai pegar o meu O meu bagulho Quer ver, ó Ai, cara O cara vai pegar o meu Mega, velho Não acredito que esse cara Vai pegar o meu Mega com Arbok, mano Não acredito, mano O cara vai pegar o meu Mega com Arbok, velho Ah, maluco Você não vai pegar o meu Mega, né, mano Tu não vai dar uma dessas, né Gabriel Max 99 Boa Fechou Vamos lá Tem que tentar Vamos de Bozo o primeiro Pronto Vem Cadê Focus Punch Vai dar um dano do caramba Se pegar Ué Que Mano Ai, cara Nossa, é pra se ferrar mesmo, viu, mano Dragonite Faz a boa Pelo amor de Deus E acerta um ataque Nossa Mas não deu nada de dano Meu Deus Vai, Tchantar Lança a Brava, então Vai Vai de Dark Pulse pra cima dele Pronto Boa Vai dar nada de dano Mas vambora Vamos assim Se ele dá pouco dano Você dá pouco dano nele Fechou Fica nessa Nenhum vai dar dano em ninguém É isso aí Olha lá Thunder Fang Fechou Vai nessa Vai ficando nessa Uma hora ou outra Eu vou matar esse cara Pronto Vem de Dark Cry agora Cadê Hipnose não vai funcionar Porque o Tchantar é tipo Dark, né Então Vamos de Black Hole Eclipse Pronto Nossa Hit Kill no Dark Cry Beleza Fiona, agora você vai dar aquela Tancadinha Que nós vai Vamos recuperar aqui um Dragonite Não Era pra recuperar o Dark Cry Era pra recuperar o Dark Cry Tchantar, cara Não acredito que eu fiz isso, mano Ai, vai Tenta usar Outrage Pelo menos, vai, irmão Nossa, que lixo, mano Vai, Zaggard Fica um pouco tempo aí Vamos ver de Dark Cry Vai Hit Kill também Meu Deus do céu Dark Pulse Não vai dar dano nenhum Nodplot Não vai Nodplot Não é que eu tinta uma merda Contra esse Pokémon É que eu não tenho Mano, nenhum Pokémon meu Tem um ataque pra arrebentar Do tipo Dark Olha lá O Fox Punch dele Vamos ver Aqui, ó Fox Punch Eu dei o Fox Punch Não deu dano nenhum No Tiranitar Não entendi o motivo Ai, cara Que raiva, mano Que raiva, maluco E acabou toda a minha Max Revive Sem Max Revive Eu não vou conseguir Tancar Ah, velho Quer saber? Eu vou continuar Vou pegar aqui Eu tô mal bad agora Fiquei mal triste, mano Vou completar agora Que a minha missão esquece Tenho certeza que alguém Vai pegar aquele Tiranitar ali Já foi duas pessoas Ali batalhar Já agora tá na terceira Os cara vai pegar Pronto Ai, completa aí Valeu Ah, mano Que bad, velho Perdi a oportunidade De ter um Mega Tiranitar Olha lá O cara tá batalhando aqui Contra ele ainda, tá? Vamos ver Vamos ver se ele vai ganhar Tiranitar aí Se ele ganha Mano, ninguém tá conseguindo Ganhar esse Tiranitar, velho Ele é um Boss Ultimate Muito forte, mano Ele dá Hit Kill Na maioria dos meus Pokémon Na moral Vamos ver E esse cara também tá batalhando Tá tomando Hit Kill Nossa, o Lucario É, o Lucario pode dar pau Ganhou Aí, ó Ganhou com o Lucario Perdi um Mega Tiranitar Legal Ah, cara Não acredito Que bad, mano Perdi um Mega Tiranitar Esse cara pegou meu Mega Tiranitar E o pior, mano O cara já tem até o óculos da Mega, velho Não consegui pegar o bagulho da Mega Por causa disso Que bad, mano Que bad, velho Ah, vou pro próximo ginásio É isso aí, galera Perdi já o Tiranitar Ô, que louco Não sou o Galéo com coisa? Que da hora Ah, mas eu vou pro próximo ginásio Esquece, já perdi Vamos lá, né Ginásio de Viridia E vamos de Viridia Vamos ver se a gente consegue Spawnar mais um Boss depois Se eu conseguir Spawnar um Tiranitar Perfeito Aí eu pego o Mega Tiranitar Se eu não Olha lá Nenhum Mega Ó Não posso spawnar de novo Se eu conseguir spawnar um Mega Agora eu quebraria Olha lá Se eu conseguir spawnar um Mega Quebraria muito o meu galho, mano Eu só queria Só o bagulho do Mega Tiranitar, velho Eu queria transformar o Tiranitar em Mega Mas tranquilo Vamos pro próximo ginásio aí Fazer o quê, né? Tamo aí, né? Perdi hoje uma Mega Hoje era a batalha pelo Mega Eu perdi o Mega Perdi... Consegui o ginásio? Consegui mais ou menos Agora vamos tentar completar Pelo menos o ginásio aí O próximo é o de terra Vamos dar um pau nesse ginásio Pra gente pelo menos Seja, jogar Como eu posso dizer? Jogar fora as mágoas, né, velho? Arrebentar as ginásio aqui pra... Por causa do Tiranitar que eu não consegui, né? Então pelo menos eu vou arrebentar o ginásio pra... Suprir esse meu ódio aí Enfim, galera Até o próximo vídeo No próximo vídeo a gente vem aqui no Diviridia Já sofri demais nesse vídeo já, velho Quero um Tiranitar Mega, é isso Vou ficar jogando esse servidor aqui Até conseguir Quando eu conseguir eu mostro pra vocês Porque nem o bagulho do Mega tem ainda Que eu não consegui pegar nenhuma vez, velho Eu tenho que pegar o bagulho do Mega primeiro Pra depois pegar o Mega Tiranitar Bad demais Até o próximo vídeo Fui!